Olá, seja muito bem-vindo ao programa Tribuna Livre, o plenário eletrônico dos vereadores de São Paulo. Neste programa, o cidadão paulistano acompanha os discursos dos seus representantes na Câmara Municipal de São Paulo sobre os mais diversos temas, sempre relevantes para a capital paulista e para o Brasil. São apresentadas as falas dos parlamentares proferidas nas sessões plenárias com duração de aproximadamente 5 minutos. O tema e o assunto abordados são de livre escolha de cada vereador. A partir de agora, você acompanha alguns destes discursos. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, senhores vereadores. Ontem, agradecer a essa casa que, por unanimidade, aprovou o Dia das Mães de Pessoas Deficientes. Eu fui motivado por essa lei, vereador Eli, pois a senhora... É um acontecimento muito triste que aconteceu na cidade de Uberlândia. A senhora Ilza faleceu e ficou dias dentro de sua casa, o seu corpo. E o seu filho, Breno, deficiente, não tinha mais para quem procurar, para quem pedir socorro. Ou seja, uma criança deficiente com uma supermãe que faleceu diante do filho e esse filho não tinha um botão de socorro, não tinha um telefone para pedir um socorro. Não tinha condições. E aí que veio a ideia de criar o Dia das Mães de Pessoas Deficientes. Queria agradecer essa casa, agradecer a todos os vereadores que, por unanimidade, aprovaram este dia. É um dia que ficará marcado na história das cidades de São Paulo. E eu já, há muito tempo, eu defendo essa causa. Porque pessoas que me cercam têm este problema. Mães de deficientes, que é as supermães com a Simone, no bairro da Vila Carioca. São de 200 a 300 mães que têm filhos com a deficiência. E são pessoas especiais mesmo. Pessoas maravilhosas. Então, senhora presidente, senhores vereadores, eu volto a agradecer e dizer simplesmente obrigado pela unanimidade da votação. Obrigado, presidente Sandra Santana. É o capítulo 3 do caso Rezeque. Eu já falei dois capítulos. que é esse conglomerado empresarial, que é de Goiás, do agronegócio, e que veio para São Paulo em 2019, 2017, com um grande empreendimento na Raposo Tavares, que é o Reserva Raposo, que são 18 mil apartamentos. O empreendimento está falido e que já teve uma compra de apartamentos pelo governo do estado, através do CDHU, acho que de 1.900 apartamentos. E eu sonhei outro dia que a prefeitura vai comprar 4 mil apartamentos. Mas acho que foi um sonho só. Vamos ver se um sonho vira realidade, né? Não pode entrar. Além disso, eles foram diversificando sua atuação aqui na cidade de São Paulo. Compraram a concessão da exploração do biogás dos aterros, do aterro Bandeirantes e do aterro São João, de um contrato que já era irregular, como eu já falei aqui. E hoje eu quero falar, talvez seja o caso mais grave que eu consegui identificar, que diz respeito com concessões de terminais ligados ao metrô, terminais de ônibus junto às estações de metrô no governo do estado. E, curiosamente, em 2019, quem se torna secretário de transportes do estado de São Paulo, do governo Dória, é o ex-deputado Alexandre Baldi, de Goiás, que veio para cá. Então, Alexandre Baldi veio de Goiás para cá e, enfim, deixou marcado na história. Eu vou mostrar como a sua presença prestigiando uma empresa de Goiás, a meu ver, de maneira totalmente fora de qualquer padrão ético, moral, de legalidade, enfim. E é um caso que eu queria trazer a vocês aqui. Vocês, como todos sabem, eu sou vereador aqui em São Paulo, mas fui eleito deputado estadual. Então, é um caso que é estadual, que, assim que eu assumi na Assembleia, em 15 de março, eu pretendo protocolar CPI, enfim, todos os instrumentos para garantir o interesse público nesse processo. Vamos ver. Agora sim? Então, vamos lá. É bem rápido e fácil de entender. Fácil de entender a lógica dos acontecimentos. Difícil de entender as razões que estão por trás disso. Como eu disse, o Grupo Resec, 2017, lançamento do Reserva Raposo. Em 2019, essa Unitar Empreendimentos vence concessão de terminais, linha azul e vermelha do metrô. E depois, uma outra empresa constituída pelo Grupo Resec, que é a Ductus, vence a concessão de terminais da linha verde do metrô. Concessões de 30 anos, que permitem, inclusive, pela legislação que nós aprovamos aqui, verticalizar, construir em cima dos terminais, ou seja, uma exploração importante, né? Vamos lá. Mas vamos examinar como foi feita essa concessão. Aí chama a atenção da gente. Vamos na próxima, Zé. Próxima. Ó, e vemos que o seguinte, a concessão do... dessas... desses terminais ligados, ó, concessão de direito real de uso de terminais de ônibus urbanos edificáveis e concessão de uso de oito terminais urbanos não edificáveis, integrados às linhas 1, azul e 3. O que aconteceu? Em agosto de 2018, foi homologada a listação, ainda no governo Alckmin, agosto de 2018, acho que já era março França, né? Agosto de 2018, já era março França. Ele homologa e habilita a empresa Fran Capital. E ela concorreu com duas outras empresas, a Vitacom e uma outra empresa, um outro consórcio que era composto pela Planova. Consórcio PFX, que era a Planova. A empresa vencedora em agosto de 2018, Fran Capital. Aí ficou parado, ela venceu, mas não teve a ordem de início para tocar. Tudo bem, era fim de governo. Aí, em 19, já com o secretário Alexandre Baldi, de Goiás, ele cancela, sem nenhum motivo, a licitação que tinha demorado três anos para acontecer. Ela começou em 2016, dois anos, outubro de 2016, outubro de 2018. Dois anos e ele cancela sem nenhum motivo. Vamos lá para a próxima. Aí, em abril de 2019, é aberta uma nova licitação com praticamente o mesmo objeto. Tem uma sessão pública em 23 de maio com um participante, que é o consórcio que depois foi chamado de UNITAR. Quem é esse consórcio? A Planova, que perdeu a outra licitação associada ao grupo RESEC. Então, parece claro o que aconteceu aí. Um único concorrente em 2019, numa licitação a jato. A outra demorou dois anos teve uma vencedora. Foi cancelada e aí você vem com com essa nova listação feita a jato, abril de 2019, para em maio de 2019 já ter o vencedor. Vamos lá. Quem foi o vencedor? A empresa habilitada. Então, a RESEC com a Planova, que tinha perdido a outra licitação. Então, parece um arranjo, né? Tudo bem. Planova, você perdeu a outra. Tudo bem, vamos dar um jeito de você ganhar, mas você se associa com um amigo meu. Está claro o que aconteceu. Quantos concorrentes? Então, só ela. Aí, em 2020, uma nova licitação dos mesmos termos de outras áreas, aí tem um outro consórcio que é a Ductus. E quem que é com quem se consorcia a Ductus é a RESEC com a Sossicam. E ganha outra outra concessão de 30 anos. De 30 anos. Depois nós vamos entrar nos valores oferecidos que são risíveis e em tudo que aconteceu. Mas, enfim, é mais uma do Grupo RESEC. É o capítulo 3 dessa novela. É Grupo RESEC. Não confundam. Não confundam. Não, não confundam. Não confundam. Grupo RESEC. E a relação dele com agentes públicos estaduais e municipais. que, mais para frente, a gente vai mostrar que é bem firme essa relação. Mas aí é outro capítulo. Muito obrigado, senhora presidente. Voltamos em instantes com o Tribuna Livre da Câmara Municipal de São Paulo. Até já. Acompanhe as nossas playlists no canal oficial da Câmara no YouTube. É só apontar a câmera do seu celular no QR Code que aparece aí na sua tela. Voltamos em instantes com o Tribuna Livre da Câmara Municipal de São Paulo. Olá, estamos de volta com o programa Tribuna Livre. Fique agora com mais discursos dos vereadores de São Paulo. E eu trago aqui hoje dois assuntos para falar. O primeiro assunto é um assunto que nós discutimos na Comissão de Educação e Cultura e Esportes, aliás, na semana passada e também discutimos em audiência pública o fechamento de salas do EGE, que, para quem não conhece, educação de jovens e adultos na rede pública municipal. Na reunião, foram apresentados diversos dados mostrando a diminuição de matrículas e de escolas que oferecem educação a este público, ao público jovem e adulto. A nossa comissão, aliás, da qual faz parte o vereador Janás, o vereador Suplicy, o vereador Eliseu e tantos outros, a nossa comissão recebeu denúncias de fechamento das salas de EGE nas 13 diretorias regionais de educação da cidade. É um número muito grande de jovens e adultos que têm o acesso à educação negado. Importante lembrar que esse é um direito constitucional. Não se trata de bônus ou favor, mas sim do direito à educação de todos e todas. Aliás, o representante do Sindicato dos Professores e Funcionários Públicos Municipais de São Paulo, João Luiz Martins, ressaltou que é preciso fazer uma análise melhor a respeito dessas quedas do número de alunos do EGE. Ele argumentou que os dados apresentados pela Secretaria Municipal de Educação só apresentam o número na diminuição das matrículas, mas não mostram quantos estudantes já se formaram, quantos não precisam mais da EGE, não buscaram saber os motivos da evasão e assim por diante. Assim, a nossa comissão já está pensando nos encaminhamentos. Devemos consolidar várias das questões levantadas, e marcar uma conversa com a Secretaria Municipal de Educação. Mas já reforço aqui a importância de mantermos e ampliarmos a EGE, porque a EGE é fundamental para aquele jovem ou para aquele adulto que não conseguiu muitas vezes completar o seu ciclo de educação municipal e a EGE é essa oportunidade. Por isso, fechar salas de EGE. A gente ter um número menor de alunos não faz o menor sentido e, portanto, a Secretaria de Educação tem que ter como das suas prioridades nos ajudar a discutir esse assunto e ampliar a capacidade da EGE na cidade de São Paulo. O segundo assunto que eu queria trazer aqui hoje é chamar a atenção sobre um projeto que a gente nos últimos dias recebeu que foi feito pelo cônsul-geral da República da Coreia do Sul, que quer criar uma espécie de Coreatown no bairro do Bom Retiro. eu tenho vários amigos coreanos, prezo muito os coreanos, mas essa proposta ela parece que se sobrepõe a influência sul-coreana sobre todas as outras influências culturais nesse tradicional bairro paulistano de imigrantes, ignorando, inclusive, a sua característica mutante. Já foi um bairro que abrigou mais judeus, hoje é um bairro que abriga mais bolivianos, paraguaios, italianos e coreanos, mas não é possível que a gente faça algo pensando só num grupo. As melhorias propostas, inclusive, têm sido contestadas pelo coletivo É o Mundo, um grupo formado por dezenas de instituições antigas do bairro Bom Retiro, inclusive a Casa do Povo, o Instituto Criar e o Teatro de Contêiner Munguza. O grupo, aliás, esse grupo entregou uma carta aberta, contestando a proposta que com mais de 400 assinaturas questiona melhorias como o uso de iluminação pública fora do padrão da Prefeitura e a falta de detalhamento do seu plano de manutenção. Outras sugestões são questionadas pelo grupo foram a mudança dos nomes das ruas Três Rio para Três Rio Seul e a ideia de acrescentar Coreia ao nome da estação Tiradentes do metrô sem transparência ou consulta público. Isso tudo faz pensar que o plano exclui parte dos moradores que não têm origem sul-coreana e está pautado por interesses privados. Eu acredito que precisamos pensar o espaço urbano, o espaço público, reconhecendo a diferença em seus variados aspectos e negociando a diversidade de presenças e territórios nas suas singularidades. esse assunto precisa de ampla discussão sobre o que deve ser feito em termos de intervenção urbanística e não apenas ressignificar o bairro de forma pontual. Precisamos abrigar e acomodar todos os que compõem o tecido urbano, exercitando a difícil arte de construir uma cidade aberta e acolhedora para todos e todas. E para terminar, só gostaria de novamente pontuar nessa casa, já falei isso semana passada, a minha recente filiação ao Partido Socialista Brasileiro, o PSB, e eu acredito que o momento exige nossos maiores esforços para a implantação de um projeto de reconstrução do nosso país, que infelizmente foi destruído pelo governo federal atual, e assim eu sigo com os meus ideais de social-democrata pronto para a gente ajudar a tornar o Brasil um país mais justo, mais humano e mais democrático. Obrigado, senhora presidente. Hoje, na CCJ, passaram alguns projetos de minha autoria de, assim, extrema importância, que eu venho sempre conversando aqui. Um, é a questão que quando tiver campanhas de vacinação na cidade de São Paulo, tem que ser acompanhada com a vermifugação com a vermifugação para os animais. Isso é uma questão de saúde pública, gente. As pessoas não têm ideia da quantidade de vermes, de parasitas, que os cachorrinhos, somente esses de rua, têm, e eles precisam ser cuidados. e uma boa parte dessas questões a gente poderia estar fazendo através da campanha de vacinação. E mais outras, e outros dois projetos meus que passaram, é a questão que as OS serão obrigadas a prestar contas aqui nesta casa e no Tribunal de Contas do município. Porque nós temos que ter um controle dessas OS, eu tenho falado já há algum tempo aqui, a gente vai privatizando, a gente vai deixando as OS tomarem conta, vai deixando daquele funcionário público, daquele pessoal que tomava conta, e a gente precisa ver essas prestações de contas e esses contratos. E também um outro projeto na questão dos CDCs. Nós temos uma infinidade, acho que mais de 400, se me falha a memória, de CDCs na cidade de São Paulo. E nós precisamos saber dessas prestações de contas. Sei que alguns CDCs agora começaram sem autorização da Prefeitura, sem autorização da Secretaria Municipal do Esporte, fazer por conta própria essas quadras de beat e tênis com empresas para arrecadar numa área pública. política. Isso é muito grave. Então, teremos que prestar contas também desses CDCs, tanto aqui quanto no Tribunal de Contas. A gente vai ter que observar essas contas. E eu volto a dizer, temos que tomar conta dessas concessões. Essa semana eu estive no Mercadão de São Paulo. Um abandono. abandono. Aquilo virou pastelaria, virou fábrica de marmita, virou algo que eu frequentava e frequento até hoje desde os sete anos. Eu vinha lá da Vila Galvão com a minha mãe de sacola para fazer compra de Natal lá. Os banheiros fechados, os banheiros imundos, imundos. Mais valia eu usar o banheiro quando eu dava 50 ou 25 centavos que eu ia no banheiro no meio das caixas, mas o banheiro estava lá limpinho, limpinho. Nós pagávamos um, dois, três reais para botar o estacionamento. Hoje é mais de 25 reais que você tem que pagar. Eu vou na feira em frente ali, que é onde eu faço a minha feira. Mudaram tudo, virou pastelaria, só comida, só comida. Aí eu faço um apelo aqui, a vigilância sanitária da cidade de São Paulo, se ela faz vistorias ali dentro. E quando for fazer, eu gostaria que me convidasse a ir, porque eu quero ver se aquilo tem qualidade mesmo das pessoas estarem comendo. Porque não é só volume de mortadela que eu ponho no pão, ou só volume de comida que eu ponho dentro de um pastel. Você vai lá, você vê aqueles acúmulos de massa ou de esfirra que está sem nenhum controle, está lá enfiado lá no meio. Aí eu pergunto aqui, aonde está a vigilância sanitária da nossa cidade? Que não vai observar o estado daqueles banheiros, o estado dessas cantinas, que eu não sei nem se pode chamar aquilo de cantinas. Eu acho que a gente tem que modernizar o mercado, mas jamais tirar a característica desse mercado. E completando algumas palavras aqui do nosso vereador, eu queria dizer o seguinte aqui, foi feito, só vou dizer aqui para terminar, senhora presidente, se o meu dedinho acertar o negócio aqui, a gente acerta. Ó, o diário oficial do dia 22 de setembro, processos da unidade sub-CAJ, chamamento público comunicado com a finalidade de dar publicidade à subprefeitura, comunica que o Consulado-Geral da República da Coreia em São Paulo, inscrita no CNPJ número 04-426-902-0001 barra 45, tem o interesse em celebrar termo de doação com a municipalidade, tendo por objetivo a requalificação da área do Bom Retiro através de atualizações do sistema de iluminação da rua e a renovação das calçadas do espaço situado na Rua Prates Coreia, entre Rua Ribeiro de Lima e Rua Guarani, Bom Retiro, São Paulo. Assim, será aberto o prazo de cinco dias úteis contados a partir da data da presente publicação para eventuais manifestações de interesse ou de contrariedade em relação à celebração do termo de cooperação. E aí, eu lhe pergunto, ninguém foi lá e compareceu dizendo que não gostaria ou que também gostaria de fazer um termo igual a esse em outro pedaço do Bom Retiro. O que a gente não pode, aqui se fala tanto em geração de empregos e economia, aos 20 dias atrás saiu a página do Bom Retiro da questão da Coreia, onde estão fazendo uma infinidade de festividades shows do hip-hop, que onde há uma interação interessantíssima, onde você vê a juventude nossa falando coreano, cantando em coreano e fazendo danças típicas da Coreia. Eu acho isso uma interação na questão da educação, dos costumes de outros povos e São Paulo é uma cidade que abraça a todos e se você for para o exterior, você vai ver Chinatau lá em Nova York, Little Italy também lá, onde se reencontra, se você for para a Itália, também é a mesma coisa, se for para Paris, também é a mesma coisa. Então, isso é uma questão de você acomodar os povos, a sua cultura em determinados pedaços da sua cidade. então, era isso que eu tinha a dizer e meu muito obrigado a todos. Essa edição do programa Tribuna Livre fica por aqui, agradecemos pela audiência, caso tenha perdido algum programa, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela, Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. e aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti